Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Mano, se você for novo, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação para não perder nenhum vídeo. Galera, deixa um like no vídeo aí, só clicar na tela que vai aparecer o botãozinho de deixar o like aí bem mais fácil, beleza? Estamos de volta aqui com mais um vídeo, vamos falar sobre Egyptian Life, rapaziada, porque sai um trailer interessante aí para vocês, como vocês já estão vendo no título aí. Saiu um trailer no canal do desenvolvedor de pré-registro, um trailer rapidinho assim, 30 segundos se não estiver enganado, 35 segundos, e nele tem a data de lançamento, beleza? A data, né? Mais ou menos a data, vou falar assim, né? Então, eu vou mostrar o trailer para vocês aí e a gente vai falar um pouquinho, beleza? Então, o trailer é esse daí, é... Mano, ele só mostrando um pouco aí, né? Não tem nada demais, né? Nada que a gente não tenha visto já. Ele andando um pouco, ó, já tem uns doguinhos ali, então, isso aí a gente não tinha visto mesmo, não. Beleza? Ele tá andando um pouquinho aí pela cidade, né? Mostrando um pouco o mapa. É, não tem nada demais, né? Então, foi só isso o trailer e apareceu aí, ó, early access data, julho a dezembro. O que é early access? É acesso antecipado, né? Então, vai ter um acesso antecipado, meio que uma beta, né? Entre aspas, a partir de julho. Vocês lembram que a data era de janeiro a junho, né? Ia sair. Aí, como, mano, ocorreu tudo que tá acontecendo lá e com ele aí, tendo um monte de coisa aí, ele não conseguiu lançar nessa data que ele tinha prometido. E, ele colocou aí essa nova data no trailer, né? Então, a partir de julho desse ano até o dezembro, o jogo deve lançar aí. Mas, mano, por tudo que ele já mostrou aí, todas as coisas, o jogo não vai demorar muito não, porque, cara, já tem muita coisa aí. A gente já viu, vocês viram, vários vídeos que eu trouxe aqui pra vocês, já tem diversas coisas que ele adicionou. E, pelo esse vídeo aí, tem algumas coisinhas também que eu não tinha visto ainda, né? Como esses animais e deve ter mais alguma coisa aí que a gente não viu e ele não mostrou pra gente, né? Que eu acho que ele não mostrou todo o jogo pra gente e vai ficar pro final do ano, né? Não tem um link de pré-registro ainda, porque eu procurei lá, né? Na descrição dele, ele disse que ainda tá processando lá na Google Play. Então, daqui, sei lá, tá assistindo esse vídeo no dia que lançou, daqui uns dois dias, três dias, você procura lá que deve aparecer. Eu devo trazer aqui o pré-registro pra vocês, pra poder vocês se inscrever, né? E receber o jogo assim que lançar, né? Você não perder o jogo porque a galera tá ansiosa, né? Então, já chega a notificação ou você já bota pra instalar, o pré-registro é bom por isso, né? E eu também não sei se vai ter um número limitado, né? Então, sei lá, pro acesso antecipado, vai ter certas pessoas que vão receber. Não sei se ele vai contemplar a gente com isso, né? Então, fica aí a dica pra vocês, beleza? Então, quando ele lançar aí esse link, quando tiver alguma coisa lá da Google Play, eu trago pra vocês. Pra vocês conferirem aí, ficarem por dentro aí do... Pra se inscrever, né? No pré-registro e... E, né? Acompanhar tudo certinho, beleza? Bom, esse vídeo aqui foi mais pra mostrar isso mesmo, né? Foi a única coisa, assim, de nova, entre aspas, que teve aí, dessa semana, sobre os games que eu trago pra vocês aqui de notícia. Mas assim que sair alguma coisa aí, mesmo do pick-up ou do Egyptian Life ou de qualquer outro jogo novo aí, sei lá, eu vou tá trazendo pra vocês aqui, beleza? Então, galera, é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Vídeo rápido, mas aí, legal, informativo pra vocês. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Foi!